As 5 maiores mentiras que contam por aí parte 1 Se colocar um CD no congelador durante meia hora, a qualidade do som será significamente melhor. Pessoal, por favor, né? O máximo que pode acontecer é de você ter um CD congelado. Se colocar um pedaço de cobre no copo de Coca-Cola, será decomposto completamente pelos ácidos dessa bebida. E depois de 6 ou 7 dias, não será mais possível encontrar o cobre dentro do copo. Jesus, imagina! Coca-Cola é uma porcaria! Mas também não é pra tanto, né? Menos exagero. É isso aí. E você sabia que o elefante tem medo de rato? Ah, essa é até difícil de acreditar, né pessoal? É muito mais fácil o rato ter medo do elefante do que o elefante ter medo de rato, né? E pessoal, dizem por aí que o homem só usa 10% do seu cérebro? Já pensou, pessoal? Tem que ser muito preguiçoso, né? E pra finalizar, um homem dá 83 mil passos por dia, será? Só se for andarilho, né? Imagina, 83 mil passos por dia é muita coisa. Impossível! Então não se esqueçam de dar o like e de se inscrever no canal. Bye, bye! Fui! Fui!